Oi gente, hoje eu vim aqui começar essa nova temporada do canal Vamos com uma receita que foram de vocês que me pediram, que foi pizza de pão E quem pediu foi a Raquel Santos, gente Ela pediu e eu vim fazer E gente, aí você, Raquel, não sei o que é lá, Aranha Eu esqueci o seu outro sobrenome É Raquel Aranha, ela sabe que é ela E eu voltei, tá? Pra você que disse que ela tinha saudade de dizer que eu aparecia Aqui estou eu Gente, vocês já devem ter visto os vídeos de segunda-feira Que agora o dia do canal vai mudar e também mudaram várias coisas, deu pra ver E gente, ainda vai mudar mais coisas, só vocês esperem mais um pouquinho de nada Que vai continuar mudando, tá? Então vamos lá, começar essa receita Gente, como eu disse, a pizza de pão E a gente vai fazer pizza de pão de dois tipos Gente, pizza de pão é uma coisa que meu pai fazia Muito mulher e criança Muito anos atrás Ele fazia Ele fazia muito isso a gente vai fazer A maneira mais conhecida, gente, é com pão de forma Pelo menos eu só conhecia essa maneira de fazer pão de forma Mas a gente também vai fazer de uma outra maneira Então vou começar fazendo aqui a pão de forma A gente vai pegar pão de forma A gente vai pegar molho de tomate Eu já ensinei aqui no canal a fazer molho de tomate E eu também já ensinei várias outras receitas de pizza Eu já ensinei pizza de tapioca e já ensinei pizza normal Então vou deixar pizza de berinjela Aí gente, um monte de pizza Porque pizza é uma coisa que a gente gosta Porque é uma coisa boa Então vou deixar todos esses ingredientes aqui nos comentários Gente, vamos lá, gente Gente, eu ensinei a fazer molho de tomate Mas se você quiser, você pode comprar pronto Mas é muito melhor, gente O molho feito em casa é muito mais gostoso Então vai muito agradável, né, gente A gente não precisa nem falar Esse daqui é cheio de conservante Ele me bebeu o teco Ah, e gente, uma coisa que eu falei lá na receita de pizza Eu acho É que mesmo você comprando o molho de tomate pronto Mesmo que ele seja próprio pra pizza Você tem que preparar ele em casa No caso, você tem que colocar açúcar Mas o molho de tomate é salgado Se eu colocar açúcar, você é maluca? Gente, eu não sou maluca O certo Que é pra quebrar a acidez do molho Esse daqui é o que a gente já preparou E a gente colocou o orégano junto também Porque o orégano também é uma coisa que é muito boa Aí você pode preparar do seu gentil Você pode botar no joricão e tal Eu tô espalhando com esse pincelzinho, gente Mas você pode espalhar com colher É porque Eu acho mais fácil E também assim não fica Muito molho acumulado em um lugar só Gente, já passei o molho Aquela pizza inteira de pão E agora a gente vai fazendo esse pão aqui Que é o pão sacadura, gente É tipo O sabor, ele é muito macio Deve ficar muito bom Então, gente, agora vamos colocar o queijo Então, gente, ficaram assim Agora a gente vai rechear A gente vai rechear com cebola roxa e tomate Você vai rechear com o que você quiser Pronto, gente Agora a gente vai colocar o molho Vamos esperar o queijo derreter Porque a massa já tá pronta, gente Então, já tá pronto Só esperar o queijo derreter Enquanto o queijo estiver derretido A gente vai aproveitar tudo certo Vamos lá Então, gente, agora vamos cortar Olha o perigo, gente Eu cortando Olha o perigo, gente Eu cortando Olha o perigo, gente Eu cortando Então, gente Vamos provar Primeiro eu tô provando A gente vai cortar A gente, eu gosto quando é assim, ó Gratunadinha O queijo está bom Agora a gente não desiste A gente agora vai pegar esse aqui Daquele outro pão Que tá no pão Que é isso Ficou bom esse Gente, quando você for fazer Quando você for aí fazer Muito cuidado Porque Tá pronto muito rápido E é pra não queimar Mas então, gente Foi isso Se você gostou O vídeo vai lançar A gente vai ficar com o vídeo Tá com a quente Tá com a quente Gente, ficou assim Vamos já going Tchau, tchau.